Confira os principais destaques do Jornal Diário da região desta terça-feira, dia 15 de maio. No caderno Cidades, Conselho Federal de Medicina define regras para diagnóstico de anencefalia. Tribunal de Justiça manda a mulher que fez aborto para ser julgada em júri popular. Em política, Ministério Público abre inquérito para investigar a atuação do procurador Adilson Vedrone. Na editoria de Economia, consumo do Rio Pretense este ano deve superar a barreira dos 8,7 bilhões de reais. Para terminar em esportes, tenista Augusto Laranja sobe 80 posições no ranking mundial da ATP e joga em Manaus. Diário da região, leitura imprescindível. Abertura